Olha a pegada do vaqueiro O meu pai foi comigo e também derrubou boi Ele fez tudo o que fiz e veja só como foi Ô papai, vou largar minha medicina Deixa de derrubar, boi, conta, tô até minha gira Desculpe isso hoje porque fui pra vaqueirada Me viciei nessa vida e não vou trocar por nada Ô papai, vou largar minha medicina Deixa de derrubar, boi, conta, tô até minha gira Desculpe isso hoje porque fui pra vaqueirada Me viciei nessa vida e não vou trocar por nada Eu trabalho na roça, sou vaqueiro e sou doutor Mas a pop sou o que eu quero, na verdade é ser cantor O meu pai é fazendeiro, engenheiro e lá cantor Mas ele sempre me ajuda e todo estupro que tô Selei o meu cavalo e fui pra vaqueirada Cheguei lá, derrubei boi, tô sem forró, contentuada O meu pai foi comigo e também derrubou boi Ele fez tudo o que fiz e veja só como foi Ô papai, vou largar minha medicina Deixa de derrubar, boi, conta, tô até minha gira Descobri isso hoje porque fui pra vaqueirada Me viciei nessa vida e não vou trocar por nada Ô papai, vou largar minha medicina Deixa de derrubar, boi, conta, tô até minha gira Descobri isso hoje porque fui pra vaqueirada Me viciei nessa vida e não vou trocar por nada Chama meu vaqueirada em vídeo, teclados Fazendo que é sucesso Essa é pra tocar no paredão, esse Essa é nossa Sucesso Olha a pegada do Raque Viana Esse sim faz a festa É sucesso total Fala que não liga pro que o povo diz Fala que não liga pro que o povo diz Ei, teu chip tá criando o Rai Ei, teu chip tá criando o Rai Fala que não liga pro que o povo diz Fala que não liga pro que o povo diz Ei, teu chip tá criando o Rai Ei, teu chip tá criando o Rai E de que é casa Nutella, de que é casa Raiz Mas o que tu não sabe é que a história conta diz Vive no estado, portando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado 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 Os garotos do forró, a sensação do momento Fala que não liga, o que o povo diz Ou fala que não liga, o que o povo diz Ei, do chip tá criando é raiz Ei, do chip tá criando é raiz Eu disse que fala que não liga, o que o povo diz Ou fala que não liga, o que o povo diz Ei, do chip tá criando é raiz Ei, do chip tá criando é raiz E diz que é casa mandela, diz que é casa raiz Mas o que tu não sabe é que a história conta disso Vive no estado, postando com namorado Cuidado, cuidado, você pode ser enganado 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 Eita, tô rolando Sucesso Antônio e Gabriel Colocinho do mal, vivo Esse sim faz a festa É sucesso total Bati meu chapéu empoeirado Da fivela eu dei o trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz Paredão a rai-looks O piseiro vai ser embrastado Hoje eu mato as soldaditas Os garotos do forró Os garotos do forró Minha peca é violeta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara A parinqueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A parinqueiro da roça Minha peca é violeta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara A parinqueiro da roça Minhas mãos é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A parinqueiro da roça Olha o sucesso Garotinho do forró Viva Sucesso Eita forró Mais sucesso pra você Essa música Nas autorias Garotinho do forró Os alunos cinco Pagaram a curtir com a gente Puxa a ideia Olha o sucesso E no silêncio da noite E quando penso em você Só me dá lembrança Mas quando me vê Mas ao dormir Só te esqueci Só uma coisa eu confesso Só você me faz feliz Por favor Dê um final Que eu estou Passando um sal Só me diz que eu tenho Que te esquecer Passa o dia, meio de ano Só pensando em você Se não some Não some, não some Me dê um final Se não some, não some Com tal é normal Se não some, não some Se aproxima de mim Só uma coisa eu confesso Que eu te amo, te amo, te amo Se não some, não some Não some, não some E não some, não some Se aproxima de mim Não some, não some Nem comer, sem fim Não some De ser orgulhosa Animada e mais cheirosa De sentir Ei, ei Que eu estou Passando mal Só me diz que eu tenho Que te esquecer Passa o dia, meio de ano Só pensando em você Se não some, não some Se não some, não some Me dê um final Se não some, não some Tu não é normal Se não some, não some Se aproxima de mim Só uma coisa eu confesso Que eu te amo, te amo, te amo Sem fim Se não some, não some Se aproxima de mim Se não some, não some Nem comer, sem fim Deixa de ser orgulhosa Animada e mais cheirosa De sentir Ei, ei Puxa, meu valente Puxa, meu valente Chama Os garotos do forró A sensação do momento É o galê que tá tocando E a novinha pedindo mais Festa na pequena Tipo a melica Paz É o galê que tá tocando E a novinha pedindo mais Festa na pequena Tipo a melica Paz Vamos fazer um alfim Uma putaria vai rolar Carro balançando Cama balançando Bunda chacoalhando Vai Vai chacoalhando Olha aqui Carro balançando Cama balançando Bunda chacoalhando Vai Vai chacoalhando Olha aqui Carro balançando Cama balançando Bunda chacoalhando Vai Vai chacoalhando Olha aqui Carro balançando Cama balançando Bunda chacoalhando Vai Vai chacoalhando E tá tocando e a novinha pedindo mais Festa na tequila que a novinha pedindo mais Vamos fazer igual o filme, a putaria vai rolar Carro balançando, cama balançando Bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, olha aqui Carro balançando, cama balançando E bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, olha aqui Carro balançando, cama balançando E bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, olha aqui Carro balançando, cama balançando Bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando Alô minha garaguição, tô todo o caralho Chama Sucesso aí do meu vaqueiro Mano Valt E essa vai pra toda vaqueiroma do meu Brasil Garotinho do forró, sucesso aí Valtinho, gravação Esse sim faz a festa É sucesso total E gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na casa aí foi pesado de estalar o malcontor Passa de rosto colado Toma banho de suor Bebeu cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró, aperta o play Aba o bala e foca o som Ei, 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 ei Boiada Pra tu cavalo vaqueiro Começou a vaqueirada Ei, ei, ei Boiada Eita vida Mais ameno Mas eu não troco nada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Pra tu cavalo vaqueiro Começou a vaqueirada Ei, ei, ei Boiada Eita vida Mais ameno Mas eu não troco nada Se gostou mesmo dessa vida aí ninguém me faz mudar O rei a minha alegria é ver poeira no ar Na queda aí bem pesado, me estalaram o meu botão Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com o botão Enforra, aperta o treino, aba a mala e solta o som Ei, 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 boiada Sato cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Eita a vida mais amante, eu não faço nada Ei, 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 boiada Sato cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Eita a vida mais amante, eu não troco nada Eu não vou mudar Respetito é meu jeito, é ganhar de ser matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso e na pista eu sou bruxo Os garotos do forró, a sensação do momento Esse sim faz a festa É sucesso total Moça, olhe bem, peixe, vaqueiro, rodou o Brasil inteiro correndo um gado Eu posso até não ser fazendeiro, mas tenho dinheiro, eu sou tomado Eu gosto do cuscuz com leite, da água do pote, o peixe do açude Não larga essa mão, calejada, marcada, enxada, que nada me lua Meu português todo errado, moça, não se comode, isso é meu jeito de falar De verde em cima é enrivo, por onde é por onde, mas é original E moça, respeite esse cara, divide verdade a prova de ser amada Eu só te peço uma coisa, respeite meu jeito, que eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respetito é meu jeito, é ganhar de ser matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso e na pista eu sou bruxo Eu não vou mudar Respetito é meu jeito, é ganhar de ser matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso e na pista eu sou bruxo E por só olhe bem perci, vaqueiro rodou o Brasil inteiro, correndo um galo Eu posso até não ser fazendeiro, mas tenho dinheiro, eu sou do mato Eu gosto do cuscuz, colete, d'água, do bote, o peixe do açude Não larga essa mão, calejada, marcada, enxada, que nada me lua Meu português todo errado, moça, não se comode, isso é meu jeito de falar Divide em cima, é em cima, por onda, por onde mais é original E moça, respeite esse cara, divide verdade, a prova de ser amada Eu só te peço uma coisa, respeite meu jeito, que eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respetito é meu jeito, é ganhar de ser matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso e na pista eu sou bruxo Eu não vou mudar Respetito é meu jeito, é ganhar de ser matuto Mas eu sei amar Na cama sou carinhoso e na pista eu sou bruxo Ui 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 Inhi Sao carinhoso e na pista eu sou bruxo Vai Com Sítra Sao carinhoso e no Na pista eu sou bruxo São carinhoso e na pista eu sou bruxo Queira Sao carinhoso Carinhoso e na pista eu sou bruxo Clohada Suusa Enquanto Sao carinhoso e na pista o Sao carinhoso Covid Já é a quinta vez, que você liga assim do nada Dorme com a mão separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu com esse outra pessoa Que tô beijando nossa boca, depois que eu conheci você Então diz por que, já me ligou nunca essa voz de raiva Que entre nós não existe mais nada, foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Sorteiro não traz, sorteiro não traz Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Sorteiro não traz, sorteiro não traz Já é a quinta vez, que você liga assim do nada Dorme com a mão separada, a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez, que eu com esse outra pessoa Que tô beijando nossa boca, depois que eu conheci você Então diz por que, já me ligou nunca essa voz de raiva E entre nós não existe mais Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não existe mais, sorteiro não traz Sorteiro não traz, sorteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não se pertence mais Sorteiro não traz, sorteiro não traz Esse sim faz a festa Sorteiro não traz, sorteiro não traz Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida em minha vida Eu tô querendo uma pessoa que descer Eu quero água em que me assume Que deixa a perna bomba e o coração de quatro Amor comigo tá chato E não é guitarrinha que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo e diferente de viver Eu quero crise de ciúme Daquela que até o perfume é regular Eu quero água em que me assume Que deixa a perna bomba e o coração de quatro Eu quero crise de ciúme Daquela que até o perfume é regular Eu quero água em que me assume Que deixa a perna bomba e o coração de quatro Amor como um está chato Os garotos do forró A sensação do momento Você me fez de flor e eu te dei Uma, uma de rosa não encontrei Eu não tenho mais nada pra te dar Só tenho coração pra te amar Sou pobre mas eu tenho o meu valor E pra você dou todo o meu amor Não se entregue toda para mim Prometo te amar até o fim Até o fim Furada de amor no coração Ouvi da sua boca dizer não Parece que de amor vou explodir Joguei todas as cartas e percebi Que não tem jeito Que não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito Que não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito É o volume que caiu Juradas de amor no coração, ouvi da sua boca dizer não Parece que de amor vou explodir, joguei todas as cartas e percebi Juradas de amor no coração, ouvi da sua boca dizer não Parece que de amor vou explodir, joguei todas as cartas e percebi Que não tem jeito, que não tem jeito, não tem jeito Que não tem jeito, que não tem jeito, não tem jeito Que não tem jeito, que não tem jeito Que não tem jeito, que não tem jeito, não tem jeito Música Música